A Alcar Concessionária Fiat tem bons negócios pra você que adora o carro da linha Fiat. Pra você que tá querendo comprar zero quilômetro, o Vitor falou que não sai sem levar o carro esse final de semana. Sem levar o carro, não sai de jeito nenhum. Toda a gama Fiat é pronta entrega, tá? Test drive na linha maré, 2.4 motor, excelente negócio. Agora, precinho, vamos falar do Uno Smart? Vamos lá, vamos mostrar. A partir de quanto? Eu vou fazer ele a partir de 10,990. Então, e como que é a forma de pagamento aqui? Quanto por cento de entrada a partir de quanto? Você muda 15% de entrada, o restante é até 36 vezes. Aceita o zero com parte de pagamento também? Usado com parte de pagamento, troca um troco, só compra o seu carro usado também. Ah, também? Isso é bom, porque às vezes a pessoa tá querendo vender e não tá querendo comprar nenhum por enquanto. Por enquanto, não é verdade. Tá certo. E agora a gente fala do Palio Yang, é novidade esse, né? Isso, é novidade. Olha a embleminha nova aí na parte do carro. Da Fiat ali na frente. A partir de quanto? A partir de 12,940. Aí, a partir de 12,940 e com 15% de entrada você leva, assim, o seu carro zero quilômetro aqui da Alcar. E agora a gente vai passeando aí, vai mostrar pro pessoal o Brava, né? A Brava também tá sendo muito procurado. Bastante. O pessoal tem gostado bastante. Já na linha modelo 2001, né? É o SX. SX. Fazer esse Brava a partir de 26.650. Um belo carro, gente. A partir de 26.650 aqui pra você. Mas, olha, o carro também tem uma super promoção em seminovos. Pra você que tá querendo aí trocar o seu carro também, pode vir pra cá. Na linha, na parte de seminovos, aceita ser usado como parte de pagamento, tem troca com troco também. E com quanto por cento de entrada eu levo um seminovo aqui, Vitor? A partir de 20% de entrada, né? Tá bom. A gente vai mostrar agora qual o Palio Estilo é esse. Vou mostrar dois exemplos de 80 carros que eu tenho no chão, hein? Tá bom. Esse primeiro aí, qual é? Esse é o Palio 500 anos, 99,99. Ele é completo, menos ar-condicionado. Esse é 15.600 reais, isso? Vou fazer esse valor. Agora a gente vai falar de um super carro, gente. Vai falar de um Golf. Olha que carrão aí. Esse é o GTI 9595. Esse você tá fazendo quanto? Fazendo esse carro com 14.700 reais. Aí, 14.700. Só um exemplo pra você. São 80 seminovos, 80 carros. Tô te esperando aqui na Alcar, de segunda a sexta, das 8h às 21h. Sábado das 9h às 19h. Domingo das 9h às 18h. O endereço de vocês, Vitor? Avenida Morumbi, 7.600. Fica aqui no Morumbi, telefone 5506-4322. Não perca a oportunidade de você comprar do seu zero quilômetro. É o seu seminovo aqui na Alcar. Vem pra cá.